Hoje eu vou mostrar como eu faço essas broas de milho. Essas broas são uma delícia, ficam bem sequinhas, bem crocantes. Ótima para tomar aquele cafezinho da tarde. Então vamos à receita? Para começar nossos ingredientes da nossa receita, nós vamos utilizar 1 xícara de chá de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de fubá, medidas a xícara de 250 ml, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 3 colheres de sopa de margarina, 1 ovo inteiro. Aqui eu medi 50 ml de leite, mas vai ser utilizado mais ou menos 30 ml. 50 por segurança da receita. E erva doce a gosto. Eu vou utilizar na minha receita aqui, mas é a gosto. Forma untada e enfarinhada. Untada com margarina. Para começar nossa receita, nós vamos misturar aqui na vasilha a farinha de trigo, o fubá, e o açúcar, e o fermento também. Vamos misturar tudo aqui na vasilha, para ficar tudo bem misturado, para aí começar a entrar com a parte líquida. Misturei bem todos os ingredientes secos, eu vou vim com a margarina. Vou colocar a margarina, e vou misturar bem, até ela virar uma farofa, parecendo uma farofa, bem mexida e bem dissolvida na massa. Terminou de misturar a margarina que formou a farofa, eu venho com a erva doce. Nessa etapa, já terminou a parte dos ingredientes secos. Agora, para dar liga na massa, a gente vai vir com um ovo. Coloquei o ovo na mistura, que já está feita ali, eu continuo mexendo, para começar a dar liga na massa. Vai misturando bem ali, para a gente poder começar a dar a liga com o leite. Agora que já está tudo misturado, vai dando liga com o leite aos pouquinhos. Vai colocando um pouquinho, e vai mexendo com as mãos, para a massa começar a dar liga, e até chegar a um ponto, de modelar ela. Nessa etapa, foi utilizado mais ou menos 30 ml de leite, não foi utilizado 50 ml. Já foi o bastante aqui, que já deu a liga. Vai misturando tudo assim, até chegar no ponto de modelar. Chegou nesse ponto, que ela já está bem na condição de modelagem, você vai fazer a bolinha, para fazer um teste, para ver se ela já forma as bolinhas, mais ou menos o tamanho de um brigadeiro, para você começar a modelar as broas. Agora que a massa já está no ponto da modelagem, você pega as bolinhas, faz as bolinhas de mais ou menos 20 a 40 gramas, depende do tamanho que você quiser. Modela bem, e vai fazer a modelagem, para começar a colocar na forma. Modela ela bem na mão, bem redondinha, que a massa fica bem maleável. Deixa bem redondinha, e depois você aperta com a mão, para modelar elas. Vai colocando na forma, com uma distância de um dedo, de uma da outra, para elas não grudarem. Modela todas as broas, com distância, para elas não grudarem. Depois que estiver montada assim, você vai passar gema, e polvilhar fubá por cima, para levar ao forno. Passa as gemas, sempre puras, sem misturar com leite, sem misturar com nada, somente as gemas. Terminou de passar a gema, você vem e polvilha fubá por cima. Bem pouquinho, só para segurar na gema. Passou o fubá ali, e você vai levar ao forno, por 35 minutos, ou até dourar. As broas já assaram, eu esperei elas esfriar, para desgrudar da forma. Que ela gruda um pouquinho, se ela estiver quente. Elas ficam bem crocantes, com um por baixo, bem douradinha. Fica bem fácil, de tirar essas broas da forma. E assim ficou, as broas de milho. Elas ficam bem sequinhas, bem crocantes. Muito boa para aquele cafezinho da tarde, fica uma delícia essa bro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Até mais pessoal! Tchau!